O sol ainda não chegou E o relógio pouco do que eu sou Da porta do quarto Ainda na penumbra Eu olho outra vez Seu corpo adormecer de mal comporte Quase não me deixa ir Fecha os olhos e vira as fotos Num esforço eu tenho que sair A mesma condução, a mesma hora Os mesmos pensamentos chegam Meu corpo está comigo Mas meu pensamento está com ela Agora imagino suas mãos Buscando em vão minha presença Em nossa cama Eu gostaria de saber o que ela pensa Estou chegando para mais um dia De trabalho que começa Enquanto lá em casa ela desperta Para a rotina do seu dia Eu quase posso ter água morna Ao desligar no corpo do lar Em gotas coloridas pela luz Chegando junto da janela Um chinto nos cabelos Colocando seu perfume preferido Diante do espelho Aquilo tudo ela esconde no vestido Depois de um café no olhar distante Ela se pede pensativa E olhando a fumaça E olhando a fumaça parei Pensando em mim O dia vai passando A tarde vem E pela noite eu espero Vou contando as horas E isso é paz Daquilo tudo que nós quero Meu rosto se ilumina Num sorriso Num momento de encorar Não posso controlar Minha vontade De sair correndo agora O transo Que passa a virar calma E o pensamento continua Pensando em minha falta Muita extensa Ela vem olhar a rua A porta se abre de repente Nem povo inteiro em seus braços E o nosso amor começa E só termina quando nasce Mas um dia Um dia de rotina O sol ainda não chegou O dia de rotina O nosso amor começa O dia de rotina O dia de rotina Não significa que eu sou eu Eu sou eu Que passa uma bichinha E o assumptions Oорон enough Em relação ao cantar